Gosta de me seduzir, depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci, eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai, mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais Quando chama ela pra namorar, toda vez é uma decepção Ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Surriada a vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Surriada a vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Gosta de me seduzir, depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci, eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai, mas se é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais Quando chama ela pra namorar, toda vez é uma decepção Ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Surriada a vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Surriada a vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Chama ela desse jeitinho Mulherão da porra É o piquet, é o piquet, é o piquet Mulherão da porra Chama ela Mulherão da porra Desse jeitinho Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra